Vamos lá, vamos falar de Copa do Brasil, porque ontem o Grêmio confirmou sua classificação à próxima fase. Tinha até volante improvisado na zaga. O Grêmio se deu ao luxo de poupar seus titulares na partida de volta com o Goiás. Alisson dominou no peito e abriu o placar. O Goiás empatou com um golaço de Maranhão. Uma verdadeira pintura. Tassiano fez o segundo gol do Grêmio e o primeiro dele com a camisa do tricolor gaúcho. Já nos acréscimos, Cícero fez lançamento para Alisson, que dominou e bateu na saída do goleiro Marcelo Rangel, sacramentando a classificação do Grêmio para as quartas de final da Copa do Brasil. Grêmio 3, Goiás 1. Eles entraram num momento bom, é um momento importante, pelo que o Grêmio vem fazendo em todas as competições. E eles estão no grupo do Grêmio, então eles têm que ter condições de entrar em campo e dar conta do recado, como fizeram hoje, uma equipe totalmente diferente. Acho que foi importante também a vitória para eles. Eles fazem parte do grupo do Grêmio. Mas a maioria desses jogadores, até o ano passado, alguns deles vinham jogando como titulares, alguns deles vêm jogando seguido esse ano, entrando ou começando algum jogo, mas basicamente com 90% da outra equipe, e eles sempre dão conta do recado. O Grêmio agora já pensa no Grenal. Enfrenta nesse sábado o Internacional pelo Brasileirão. Dentro do possível, a gente vai procurar fazer o que a gente vem fazendo, jogar e buscar vitória. Não é porque o Grêmio não. A gente joga dessa forma, a gente joga contra todo mundo desse jeito aí, e a gente vai procurar fazer o que a gente vem fazendo diante do Internacional também. Mas a gente sabe que é um jogo muito perigoso. Quem diria, hein? O Alisson, que não deu certo no Cruzeiro, resolveu para o Grêmio ontem, né, André? Mais uma solução aí do Renato Gaúcho. É verdade. Em certo momento, o Goiás esteve até melhor do que o Grêmio na partida, né? Mas a diferença era muito grande, né? Conseguiu empatar o jogo, aí deu uma pressionada e resolveu abrir o jogo para tentar fazer o 3x1 e levar a decisão para os pênaltis. Mas acabou que quem fez o 3x1 foi o próprio Grêmio. Que golaço do Maranhão, hein? A parte boa desse jogo foi o golaço do Maranhão. Que golaço, hein? É uma pintura de gol do Maranhão, ex-jogador do... Aliás, ele ainda é jogador do Fluminense e está emprestado ao Goiás. Então tá, Grêmio, primeiro time aí classificado às quartas de final da Copa do Brasil. E pelo menos um título, ou Libertadores, ou Brasileiro, ou Copa do Brasil, o Grêmio leva essa temporada, né? Ah, eu acredito que tem boas chances. Tá no caminho. Tem, tá no caminho. E se tiver, assim, espaço para jogar com qualidade no Campeonato Brasileiro, briga no Brasileiro, briga na Libertadores e briga na Copa do Brasil.